Lá vai Então essa música aqui é o seguinte Fala sobre amor virtual né Que é uma coisa que tá acontecendo aí Que a gente tá aqui na house Aí tem um cara que vem aqui e ele fala com a menina Através da web Tá pra você mesmo Tá lá do outro lado tal com a menina Trocando uma ideia, o cara vem aqui troca ideia Os olhos se enchem de lágrimas Por ver ali através da net, tá ligado E a música é baseada nisso aí Aí a gente viu a situação do cara e o que aconteceu? Virou música né mano? Demorou Viridinho vem pro 6L, vamos lá 1, 2, 3 e... A distância que nos separa Me deixa mais perto de você Quando eu te vejo pelo MSN Meu coração bate mais forte Querendo te ver Amor virtual Parece ser bacana Melhor se fosse real Melhor se fosse real É se você não se engana Amor virtual Parece ser bacana Melhor se fosse real É se você não se engana Por enquanto Por enquanto pode ser virtual Mas em breve será real Amor virtual Amor virtual Parece ser bacana Parece ser bacana Melhor se fosse real Amor virtual Amor virtual Amor virtual Amor virtual Parece ser bacana Melhor se fosse real É se você não se fosse real Amor virtual É se você não se engana Amor virtual Amor virtual Parece ser bacana Melhor se fosse real É se você não se engana Amor virtual Parece ser bacana Melhor se fosse real É se você não se engana Amor virtual Parece ser bacana Melhor se fosse real É se você não se engana Quando eu te vejo pela web Minha imagem se reflete Teus olhos cheios de lágrimas Ao te ver pela net Quando eu te vejo pela web Minha imagem se reflete Teus olhos cheios de lágrimas Ao te ver pela net